Esse é mais um guia de sobrevivência gastronômica em Porto Alegre e a gente veio conferir o Boteco Histórico que tem no domingão, todo dia da semana, um PF por 13 pila e ainda acompanha o refri. Vamos lá! O lugar aqui é bem agradável, tem um ambiente bem de botecão, assim, bem legal. E tem vários pratos bem legais aqui, a la minuta tem de picanha, filé, bife, frango e peixe. Massa são quatro tipos, qualquer prato de massa é R$13,00, muito valendo. Tem espaguete ao sugo, bolonhesa, carbonara e quatro queijos. Ainda tem os pratos que tem bife a parmediana, estragonope de carne, bife de salada. Vamos ver aqui como é que tá essa carbonara que eu pedi. Esse negócio é bem difícil de acertar. Ó, podia tá mais al dente, mas tá bom. Cara, eles tem esse PF que é 13 pila, tem um peito de frango inteiro cortado ao meio, muito arroz e salada. Tipo, 13 pila e ainda vem um cupom de suco que os caras enchem até a bordo. Tu vem com alguém, tu pode rachar todos os ângulos, então a pessoa pede uma la minuta e aí na la minuta vem um potão de feijão muito gigantesco. Tem até uma zingucinha, ó. Uma delícia. A salada toda fresquinha e o feijão é muito bom, meu. Mandou muito valendo por 13 pila. Tu vai passar na frente do lugar e tu vai achar que é um lugar caro. Tem caro de lugar caro, tudo muito bem organizadinho, acertura e tudo mais. Tudo bem limpinho, mas a comida é muito barata. Muito recomendado. Prato só 13 pila, massa, PF. Eles pediam uma la minuta muito foda, que vinha com o ovão instalado, corrigindo uma mole bem gostosa. Bastante batata e um feijãozão. Hoje tá chovendo, né? Mas se não tá chovendo, lá no fundo tem um patiozinho lá que tu pode comer ao ar livre. A coisa mais boa. Vai numa casa de massas, os pratos são bem mais caros. Aqui tu encontra um prato de massa por 13 pila. O troço tá valendo muito. É bem servido. Ainda mais se as pessoas não tiram as colheradas do teu prato. Não esquece, segue a gente no YouTube lá. Segue a fanpage no Facebook. E entra no Apoia-se pra ver quais são as condições pra dar um apoio pra galera. Pra gente poder continuar fazendo vídeos legais assim toda semana pra vocês. E beijo pra quem tava com saudade de mim. Gente, o negócio é o seguinte, cara. Não peguem no pé do Fernando, meu. O cara é gente fina. A gente aqui do Guia confia completamente no julgamento dele. Dos lugares que ele escolhe pra ir fazer os vídeos. Quem tava achando que tava faltando um lance de família... Saca só!